Dezoito A coragem pra reciclar a velha polícia Vote limpo, vote no garim Seu Francisco, eu sou o Victor e tudo o seu Francisco Estão entregando um pouquinho da minha história Opa, bom dia Dezoito Ó, vote certo, Deni e Gari, hein Dezoito Sou o candidato a deputado estadual Pra ver se me importa uma pessoa do povo Dezoito A deputado estadual, trabalhador, minha senhora Barroa até hoje, tá aí Dezoito A coragem, com essa esperança que estou chegando na casa das pessoas mostrando minha verdade Apesar das dificuldades de uma campanha que é feita sobre pé no chão Mas sobretudo com determinação Só assim se vejo aqui no nosso incremental Obrigado 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 Obrigado.